Sejam bem-vindos a 2players, eu sou o Sandalio Express. Sejam bem-vindos a 2players, eu sou o Sandalio Express. Vou jogar esse jogo novo aqui que tem, do Androide. Do Androide. Chama MyMyMoba. MyMyMoba! Tá meio bugado o jogo, tá num bug muito louco escandado pela... Natural do jogo, pelo jeito... Tem ali o rango, o que que é um rango? Rango é... É o jogo normal? Rango pra mim é outra coisa na verdade. Vou ver se eu jogo amanhã aquele Street Fighter de duelo lá, como é que chama? Acho que é Street Fighter 2, eu acho, eu não consigo jogar. Mas aí. Não consigo jogar amanhã de... Não consigo jogar amanhã também. Vou tentar. Eu fico tentando trazer outros jogos diferentes. Eu nem consigo jogar. Você é quem? Tá que dura aí. Caralho, você é Menghu, Menghu. Caralho, já entrou no jogo? Leão. Caralho. Eu começo com 500? Agora eu estou esperando. É o que eu estou esperando. Matado. Matado. Aí sim. Não sai tiro. Ah não, sai uma balinha bem... Eu fico forte aqui. Eu fico forte aqui. Derrotado. Derrotado. Matado. 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 Ah. 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 Derrotado. A porra! 3, séries das mortes 4, séries das mortes A torre do inimigo foi destruída Cara, isso tinha uma torre Matado 1,2,2 8,2 1,2,2 1,2,2 Eu consegui clicar no buff, não consegui fazer mais nada. Agora vai vir. Matado. Matado, não é derrotado, é matado. Derrotado. 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 6, série das mortes. Matado. Sete, série das mortes. Derrotado. Matado. Sete, série das mortes. Açúcar. Ficou a Menghu. Isso foi rapidinho, meu Deus do céu. Foi rápido esse... Matado, matado.